Oi gente, estou aqui de volta para fazer uma indicação de livro para vocês. Eu queria indicar um livro que eu tenho mais conhecimento e que talvez possa instigar vocês a fazer uma leitura um pouco mais ousada, indo um pouco mais para trás na história. Vamos lá ver qual que é. Eu sou a Ellen C.H. e você está de volta ao meu canal. Se você já é um inscrito, obrigado por voltar, obrigado por assistir, obrigada por acompanhar. E se você é novo aqui, bem-vindo. Aqui a gente fala sobre livros e sobre história. E é um lugar livre para a gente poder trocar uma ideia e vocês poderem conhecer um pouco mais sobre as minhas leituras e que eu possa passar um pouco para vocês sobre a história e essa com H. Principalmente aquela que inspira. Hoje eu resolvi trazer um livro que é cheio de temas que são a cara do Halloween, dessa época do Dia das Bruxas. Ele tem magia, ele tem gente voltando do mundo dos mortos, ele tem pessoas virando animais, metamorfoseando em animais, ele tem histórias de fantasmas, tem assassinato, tem de tudo. E eu estou falando de O Asno de Ouro, de Apuleio. Sim, estou indo lá na antiguidade para falar para vocês que lá também tinham histórias que podem ser ditas, talvez, uma inspiração para a história de terror. Não chega a ser uma história de terror em si. Apuleio escreveu uma novela, é um livro bem, assim, completo, né? Se for parar para pensar o que chegou para a gente da antiguidade, é uma novela completa. E um dos maiores e melhores exemplos de um estilo de novela da antiguidade. Apuleio era um escritor do segundo século depois de Cristo. Ele nasceu na cidade de Madoura, que era uma cidade que hoje está localizada no território da Argélia. E naquela época fazia parte, sim, do Império Romano. Então, aqui a gente está falando de um norte-africano, mas também de um romano no que nós dizemos de império, não de cidade. Então, o contexto é o Império Romano do norte da África. E o Apuleio escreveu essa novela já no final da sua vida. E aqui ele conta a história de Lúcio. Lúcio é um grego, um jovem grego, super curioso. Que ele faz uma viagem a uma região da Grécia, que é conhecida desde a antiguidade como uma área mágica. Como uma área de feiticeiras, que as pessoas praticavam magia. Que é a região da Tessália. Ele vai até lá. E desde o momento em que ele começa a chegar perto da cidade, ele começa a escutar histórias de magia relacionada àquela região. E aí ele fica cada vez mais curioso, porque ele quer conhecer mais sobre a magia. Ele quer aprender mais sobre a magia. E aí ele vai se envolvendo com pessoas que vão ao mesmo tempo avisando para ele não se intrometer com isso, porque magia é perigoso. Lembrando que a magia no Império Romano era proibida. Então, não se podia praticar magia livremente. E ele ia cada vez mais se envolvendo com pessoas que se usavam, que eram feiticeiras. Apesar de ser avisado de que era perigoso. Todas as histórias que ele vai contando são histórias de magia, que as pessoas acabaram sendo prejudicadas ou até mortas. E aí nessa procura dele, ele acaba sendo metamorfoseado em asno. Por isso, o asno de ouro. Lúcio vira um asno. E tudo de ruim acontece pra ele. Tudo. Ele é espancado, ele é roubado, ele é escravizado. Tudo na forma de asno. E aí ele tem que fugir, e aí ele tem que se esconder, ele tem que fazer o que as pessoas mandam. E aí ele vai contando essas desgraças, essas desventuras, que não é uma aventura, não é legal o que ele passa. Então aqui a gente vai ver tudo isso. A gente vai ver magia. A gente vai ver feiticeiras. A gente vai ver ressuscitando mortos. A gente vai ver pessoas perdendo partes do corpo. A gente vai ver pessoas metamorfoseadas em animais. A gente vai ver assassinatos. A gente vai ver mitos. No meio do livro ele conta o mito. Que eu quero dedicar um vídeo apenas pra esse mito que ele conta aqui. Que é o mito de Psyche e Eros. E ele conta sobre fantasmas, sobre adultério. Tem de tudo nesse livro. E se você quer começar, talvez, ler livros mais de autores da Antiguidade, eu fortemente recomendo que comece a ler Apoleo. Porque é divertido. Tem hora que você fica com muita dó dele. Porque você fica, gente, tudo acontece com esse cara. Tudo acontece com esse asno. Tudo, 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 tudo. E aí, é uma leitura fácil. Essa edição aqui é da Editora 34, traduzido pela Ruth Guimarães. É uma edição bilingüe. E é uma leitura fácil. Não é verso, ele é escrito em prosa. E lê uma ficção que tem todos esses temas que nós buscamos e lemos muito nos livros da atualidade, ok? Se você já leu Apoleo, se você gosta de ler livros da Antiguidade, uma ficção com todos esses temas meio de fantasia, né? Que seria hoje. Me conta aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like. Se você é novo no canal, se ainda não se inscreveu, aproveita e já se inscreve. Que nós vemos vídeos todas as terças e todas as sextas, tá bom? E aproveita e segue a gente lá no Instagram. Um beijo e até a próxima. E aí E aí